Fala pessoal, beleza? Quem fala é a Cléber e o seu Machado. E no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu primo, Felipe Farias. A gente vai tá fazendo um vídeo sobre fotografia low-key, beleza? Fotografia low-key é quando a maior parte da sua foto tá escuro, tá entre pretos e escuros, tem muita sombra na foto. Eu vou mostrar uma foto ali e vou mostrar o histograma pra vocês. Ó pessoal, não sei se vai dar dano pra vocês verem direito aqui, mas tá aqui ó. Esse aqui é o histograma da máquina, né? Eu tirei essa foto dele aqui ó, você pode ver que a maior parte tá totalmente preta e escura, né? Aí você olha o histograma, tá tudo pro lado esquerdo. Isso aqui seria uma fotografia low-key. Uma fotografia high-key seria tudo claro, é o contrário dela, seria tudo pra lá. E quando você faz uma exposição mais ou menos correta, fica tudo no meio, né? Então a gente não quer no meio hoje, a gente quer uma fotografia tudo escuro, beleza? É esse tipo de fotografia que a gente vai fazer hoje, beleza? Eu vou estar explicando mais ou menos como que faz ela, tá? Pra tá fazendo essa foto aqui ó, eu vou posicionar o meu modelo aqui, né? Essa coisa linda aqui ó, meu primo, né? Aqui no meio, pera aí eu vou ajeitar pra vocês, beleza? Então pessoal, ó, meu primo vai tá posicionado aqui no meio aqui, beleza? Eu tô usando um softbox e aqui eu coloquei o rebatedor... Opa, errei essa parte. Aqui eu coloquei o rebatedor do lado preto. Por quê? Porque eu não quero luz nele. Eu quero que essa luz venha e ela não reflita de volta nele. Vai ficar só com o lado iluminado. E lá no fundo, tá um fundo preto que eu tenho, que eu sempre gosto de usar. Pra fazer uma fotografia low-key com flash, né? É indicado você usar uma abertura bem alta. Eu tô usando no caso 5.6, a velocidade tá 1 barra 200 e ISO 100. Em 5.6, mesmo se eu não tivesse aquele fundo preto, se for uma área que não vai bater o flash, já vai ficar escuro. Quer ver? Vou fazer um teste aqui ó. O flash tá daquele lado, né? Vai bater nele. Eu vou mirar numa parede branca ali e vou bater uma foto. Nessa configuração que eu tô usando, não tem luz ambiente nenhuma. Dá pra vocês verem. Ela tá toda preta. O que vai ser iluminado é só o meu primo ali no caso, né? Então, toda luz que entrar, vai bater nele. É só do flash. A luz ambiente não tá. Essa configuração que eu tô usando, um f5.6, 1 barra 200 e ISO 100, tá cortando toda a luz ambiente. Então tá ficando todo escuro. Tá com aquele fundo preto ali, mas no caso, mesmo se não tivesse, daria pra você fazer. Você pode fazer sem um fundo preto esse tipo de foto, beleza? E o flash, o flash tá linkado aqui ó. O flash tá ali dentro, tá linkado aqui. Eu tô usando 1 barra 4. Mas isso aqui, não serve pra você. Você tem que ver aonde você tá, a configuração que você vai usar, tá? Vou lá fazer a foto com ele aqui rapidinho. Se der certo, a gente já fala, tá? Então, pessoal, o intuito dessa foto aqui, eu coloquei o flash bem do lado, é só iluminar metade dele. A outra metade não. Por isso que tá o rebatedor ali pra não voltar. O rebatedor do lado preto. Pra não voltar a luz nele, beleza? Então é um low key mesmo, vai tá bem escuro e só uma parte iluminada da foto. Então, pessoal, a foto que eu escolhi é essa aí, ó, que tá mostrando pra vocês, beleza? No caso, né, como eu disse pra vocês, a fotografia low key, ela tá quase toda escura, o preto mesmo. A exposição dela. Aqui tá o histograma, beleza? Eu acho que eu vou escolher essa aqui que tá mostrando aqui pra vocês. Esse foi f5.6, 1 barra 200, o flash tá 1.4 e o ISO 100, beleza? Com fundo preto, rebatedor pra não voltar nada de luz nele. Então, esse tipo de fotografia é fotografia low key. Quando a maior parte da sua foto tá entre com sombras ou escuro. Ela tá toda exposta pro lado esquerdo. O vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. Espero que gostem. Se gostaram, deixe seu like. Se não for desistir no canal, se inscreva. Me segue lá no Instagram. Todos os ensaios que eu faço, eu posto lá, beleza? Segue meu primo também. Vou deixar o Instagram dele no link da descrição do vídeo. abaixo do meu. É isso aí. Espero que gostem. Até mais. Foi.